Daí, beleza? Eu sou o Vilberã e recentemente muita gente ficou de queixo caído com uma apresentação de tecnologia onde uma Inteligência Artificial programou um jogo inteiro, o jogo da cobrinha, lembra aquele que muita gente jogou no celular? Então a Inteligência Artificial fez o jogo inteirinho em apenas 15 minutos e botou pra rodar. Isso surpreendeu muita gente, principalmente quem não estava acompanhando os avanços da Inteligência Artificial nos últimos meses, que não estava só na parte de artes, desenhos, que deu muita conversa dos artistas que a Inteligência Artificial estava roubando o trabalho deles e tudo mais. Também scripts, roteiros inteiros que a Inteligência Artificial já estava fazendo, mas sim, Inteligência Artificial já estava trabalhando com programação, inclusive com programação de jogos. Esse jogo da cobrinha foi feito por uma extensão do ChatGPT, que é o GitHub Copilot, que já está sendo usado há um bom tempo para programação e está saindo uma versão atualizada dele que está melhor ainda, capaz até de construir jogos inteiros com algumas poucas instruções. Mas como isso vai afetar o mundo dos games, tanto na qualidade dos jogos como também do pessoal que trabalha com games, porque será que essa questão de Inteligência Artificial programando vai fazer com que os programadores levem as contas? Nos filmes de ficção científica sempre falavam que a Inteligência Artificial tinha dominado o mundo em questão de dias, de meses, que ela evoluiu muito rápido. Aqui no mundo real isso ainda não aconteceu, mas acompanhar o avanço da Inteligência Artificial é uma coisa que chega até a dar medo. Porque pegando como exemplo o que mais comentaram, o caso do Midjourney, que trabalha com imagens. No começo tinha bastante gente reclamando que o Midjourney estava pegando imagens de artistas para usar como referência em suas artes, inclusive tiveram artistas que acharam suas artes praticamente plagiadas dentro do Midjourney por outras pessoas que pediam para ele gerar uma imagem e na verdade ele estava praticamente copiando de outra. Mas isso foi no começo, em alguns meses o Midjourney foi aprendendo com as buscas que faziam com as imagens que estava gerando e começou a gerar resultados impressionantes mesmo, coisa coisa que por exemplo a Inteligência Artificial antes fazia muito mal olhos e mãos, eles faziam mãos deformadas com os nove dedos em cada mão lá, um negócio assustador mesmo. Até isso a Inteligência Artificial já aprendeu a fazer, a Inteligência Artificial aprendeu a fazer mãos velho, corra para as colinas que tem muito desenhista que não sabe desenhar mão. E esse avanço enorme que aconteceu no Midjourney, como eu falei, aconteceu em só alguns meses. E agora na parte de programação a gente está vendo um avanço parecido com isso. Então já é possível fazer um jogo 100% na Inteligência Artificial? Bom, foi provado que sim, com o Copilot lá ele fez o jogo da cobrinha em 15 minutos que mesmo para uma Inteligência Artificial aí é um belo tempo, provando que sim, é possível, mas não exatamente. No Youtube aqui mesmo tem vários vídeos de pessoas tentando fazer um jogo todo do zero primeiro em Inteligência Artificial. A maioria deles estava usando o ChatGPT só, sem extensão Copilot, que também é possível tentar fazer algumas coisas dessas no ChatGPT. Alguns deles estavam tentando fazer clones de jogos já famosos, como o Flap Bird, mas outros tentaram fazer um jogo 100% original só com o uso de Inteligência Artificial. E quando eu falo 100% Artificial com o uso de Inteligência Artificial, até a ideia do jogo, as mecânicas, os personagens, tudo gerado por Inteligência Artificial. Eles conseguiram? Conseguiram alguns belos resultados, mas não foi tão fácil assim pra fazer. O que acontece é que hoje Inteligência Artificial não consegue estruturar várias ideias diferentes para formar uma coisa só, então ainda precisa da intervenção humana e não é pouca. Um jogo menos estruturado, como o jogo da cobrinha, um Pong talvez, a Inteligência Artificial até consegue construir ele todo, mas para um jogo mais complexo vai precisar de uma pessoa para dar instruções diferentes para a Inteligência Artificial ir construindo o código e aí essa pessoa vai precisar montar esse código, juntar todo o trabalho da Inteligência Artificial para colocar no jogo. Isso daí é um trabalho do caramba que a Inteligência Artificial faz, ele economiza muito tempo e muito conhecimento também. Mas das coisas que eu vi aqui, eu não vi uma pessoa totalmente leiga em programação conseguindo fazer um jogo por Inteligência Artificial e eu mesmo tentei e não consegui. Eu abri o chat GPT aqui, eu vou tentar fazer um jogo nesse trem aqui, não saiu. Da mesma forma que eu tentei já fazer algumas artes no Mid Journey, no Daoli também, e não saiu porcaria nenhuma, ficou uma pior do que a outra, inclusive essas imagens que vocês estão vendo aí, eu coloquei lá para tentar fazer uma thumb por Inteligência Artificial como a Inteligência Artificial fazendo um jogo, ficou essas porcarias aí que vocês estão vendo. Nossa, mas como que tem gente que faz aquelas coisas incríveis no Mid Journey e Inteligência Artificial porque os caras são artistas, os caras sabem o que pedir para a Inteligência Artificial fazer o que eles querem. No fim, pedir para uma Inteligência Artificial fazer algo, produzir algo para você, não é muito diferente do que programar um computador. Se você não sabe programar o computador para ele fazer o que você quer, ele não vai te entregar porcaria nenhuma. Mesma coisa com o chat GPT, com o Copilot e tudo mais. A diferença vai estar na quantidade de trabalho que você vai ter para ensinar uma Inteligência Artificial a fazer o que você quer. Enquanto numa programação você precisa ficar escrevendo linha a linha de tudo que você quer que apareça no seu software, na Inteligência Artificial você pode dar instruções completas, como por exemplo, crie um algoritmo para fazer um baú de tesouro no meu jogo. Vamos dizer assim, você dá as instruções certinhas de como que você quer esse baú do tesouro e a Inteligência Artificial vai te entregar toda a codificação já prontinha no jeitinho assim ó, só para você copiar e colar lá no teu jogo já vai ter toda a codificação do teu baú de tesouro. Os softwares de desenvolvimento tem uma linguagem própria para funcionar, mas a Inteligência Artificial entende o contexto do que você fala. Tipo, se você abre um chat GPT, começa a bater papo com ele lá, você vai estar conversando, parece que você está conversando bate papo do wall, sabe? Parece que você está conversando com uma pessoa de verdade lá mesmo, porque ele não só entende o que você está falando, como também responde de uma maneira bem natural. E é nessa capacidade de entender o contexto do que a gente fala e principalmente transformar isso daí em linguagem de programação que mora a maior utilidade da Inteligência Artificial Artificial para a construção de jogos. O GitHub, para vender o seu Copilot, que já tem mais de 1 milhão de usuários, postou alguns dados, inclusive dizendo que a produtividade média de quem usa o Copilot, essa Inteligência Artificial para a programação, aumentou coisa de 55%. 55% de aumento de produtividade é muita coisa. Vamos dizer assim então que as empresas vão precisar de 55% menos de funcionários para fazer o mesmo trabalho, então quer dizer que elas vão poder contratar menos e demitir mais? É esse o medo de quem trabalha com programação aí. Inclusive, algumas demissões em massa que aconteceram em grandes empresas de tecnologia recentemente já foram atribuídas à Inteligência Artificial também, apesar que a grande recessão que está acontecendo nos países de Hemisfério Norte também tem uma boa contribuição nisso. Acontece que programar tem uma parte que, vamos dizer assim, que é mais artística, precisa de um pouco mais de criação, de interpretação e de fator humano para fazer funcionar e tem uma outra parte que é mais serviço bruto e repetitivo mesmo. E essa parte do serviço bruto e repetitivo seria bem mais fácil de automatizar, principalmente com Inteligência Artificial. E é isso que a Inteligência Artificial está fazendo, nessa parte mais repetitiva da programação, acelerar esse processo. Acontece que tem muitas empresas do exterior que contratam mão de obra brasileira para trabalho remoto fazendo justamente essa parte mais repetitiva. E essas pessoas, sim, realmente podem ter alguma dificuldade no seu trabalho num futuro bem próximo. É mais ou menos o que aconteceu com o pessoal que trabalhava com arte, com desenho, com commission na internet, quando começou a aparecer a Inteligência Artificial, um monte de gente reclamando que ia perder trabalho e tudo mais. mais. Só que a Inteligência Artificial está de venta em poupa e o que está acontecendo? Esses artistas estão usando essa mesma Inteligência Artificial que eles estavam reclamando antes para agilizar seu trabalho. O cliente paga uma comissão para ele, por exemplo, desenhar ele e a esposa num parque todo bonito e todo florido. Ele pode fazer pela Inteligência Artificial esse parque e depois ele só retoca, dá um fator humano, completa a arte para terminar ela e ficar do jeito que quer e faz daí o desenho dele do cliente e da esposa no parque como o cliente pedia. Então ele pede para a Inteligência Artificial fazer boa parte do trabalho mais braçal que é criar o cenário, fazer preenchimento e tudo mais e ele só finaliza depois para fazer a arte do seu estilo da maneira que ele quer. Com a programação é a mesma coisa, a Inteligência Artificial ainda não consegue fazer tudo sozinho. Precisa de uma pessoa operando isso daí e organizando tudo depois. Por isso que eu falo que não adianta muito querer dar uma de revoltada aí e ficar falando ah não, tem que parar essa Inteligência Artificial que ela vai acabar com os empregos, vai acabar com a humanidade e tal. Eu já vi esse tipo de conversa quando apareceu lá a internet, né? Pessoal falando não, mas vai acabar com os correios, com o emprego dos carteiros, ninguém vai mais mandar carta, realmente, ninguém manda mais carta. Mas acabou com os correios, acabou com os carteiros? Não, acabou. Quando apareceu o WhatsApp, as telefônicas do Brasil estavam querendo acabar com a internet aqui do país porque ia acabar com o serviço deles. Tinha gente falando não, tem que acabar com esse negócio na internet porque senão o pessoal das telefônicas aí vão ficar sem emprego, sem dinheiro. Imagina, velho! E hoje todo mundo usa o WhatsApp e ninguém mais liga para os outros e as telefônicas continuam ganhando muita grana, só que em outros ramos aí, principalmente provendo internet. Quem vai se dar bem com programação a partir de agora vai ser justamente aqueles que aprenderem a programar com Inteligência Artificial. Então, em vez de ficar dando rage na tecnologia, vai lá, aprenda a usar ela para ficar relevante ainda no mercado. Mas essa é só a minha opinião nessa questão aí de trabalho com Inteligência Artificial. Eu sei que muitos têm opiniões contrárias, vocês fiquem à vontade de debater aí nos comentários de maneira pacífica, tá bom? Não briga comigo só porque eu sou pró Inteligência Artificial, eu só acho que não adianta tentar frear um negócio aí que não tem freio. Mas tem a outra parte deste vídeo que é sobre o futuro dos videogames com o desenvolvimento com Inteligência Artificial. Será que vai mudar muita coisa nos games? Eu espero que sim, e na verdade já tem muito game usando conteúdo gerado por Inteligência Artificial na sua produção. Só que provavelmente vai demorar mais um pouco ainda para a gente ver mais jogos que foram desenvolvidos com a Inteligência Artificial aparecendo porque eles ainda estão em desenvolvimento. Mas no que estão usando a Inteligência Artificial? Principalmente para a criação de artes, cenários, alguns detalhes também no modelo dos personagens e nessa parte artística aí já tem bastante coisa sendo usada e agora a gente tá vendo também na parte de programação. Há um medo que o uso de máquina para fazer trabalhos que os seres humanos faziam antes pode acabar com a identidade, com a alma dos projetos e sim isso daí tende a acontecer pelo menos por um período. E eu cito isso daí por conta de outras experiências que a gente já teve com revoluções de tecnologia dentro do mercado de games. Uma mais ou menos recente que a gente teve foi o aumento na utilização de engines terceirizadas para a produção de videogame. Muito antigamente a maior parte das empresas que iam desenvolver um jogo, eles tinham que fazer toda a base do jogo, ou seja, a engine dele, o motor para fazer o jogo funcionar, eles também tinham que programar isso daí e era uma tarefa super complexa, super complicada. Cada estúdio costumava ter suas próprias engines e eles usavam a mesma para vários jogos, então tinha todo esse lance. Algumas engines terceirizadas até corriam o mercado, principalmente engines para produção de jogos em terceira pessoa. A idsoft mesmo ganhou muita grana vendendo as engines de Doom, The Quake e tudo mais durante um bom período. Mas foi a Unreal Engine que realmente impulsionou esse mercado, principalmente quando pintou a Unreal Engine 3 que chegou junto da explosão do desenvolvimento de jogos indies e também várias outras empresas menores começaram a produzir jogos de um porte melhor graças às facilidades que eles tinham na programação, no desenvolvimento do jogo por causa da Unreal Engine 3. O que aconteceu naquele período? No começo também os jogos ficaram meio uniformizados, mas depois isso daí foi mudando. Por quê? Porque os estúdios aprenderam a trabalhar melhor com essas engines terceirizadas, pegar dela o que elas tinham de bom, mas personalizar o trabalho para o tipo de jogo que eles estavam desenvolvendo. E acabou aquela história de todo jogo ter o mesmo visual, o mesmo tipo de iluminação, porque eles estavam trabalhando melhor com as ferramentas que tinham. Então, no começo do uso da Inteligência Artificial nos videogames, pode ser sim que a gente tenha uma certa uniformização no estilo dos jogos, no estilo de programação e tudo mais, só que também é uma coisa passageira, assim que os estúdios aprenderem a usar bem essa tecnologia, isso daí já deve mudar. Mas como consumidor de videogame eu vejo de uma maneira hiper mega positiva esse uso de Inteligência Inteligência Artificial nos videogames, porque talvez eles corrijam um grande problema que a gente está tendo nos videogames hoje em dia, que é a otimização dos jogos. Eu fiz um vídeo não faz nem muito tempo falando do porquê que tem tanto jogo que sai todo zoado para os videogames, principalmente para PC, e recentemente depois que eu fiz esse vídeo saíram mais dois com esses mesmos problemas, o novo jogo Star Wars e também o Redfall que ficou mal otimizado até no console exclusivo que ele tinha sido lançado, que era pro Xbox. Esse problema de otimização muitas vezes é por falta de funcionário e falta de tempo para continuar o trabalho e corrigir falhas na programação do jogo. É normal que os programadores, enquanto estão desenvolvendo um jogo, coloquem mais linhas de comando do que necessário para realizar alguma função. no final disso daí, no final do jogo, que está realizando vários processos, essas linhas adicionais acabam sobrecarregando o sistema e causando esses problemas de otimização que a gente vê. E esses problemas seriam corrigidos como? Colocando mais funcionários trabalhando por mais tempo para procurar isso que está sobrando no jogo, eliminar e deixar o código tudo limpinho, o jogo funcionando tudo limpinho para que ele possa funcionar melhor, mas não é o que os estúdios estão fazendo, eles praticamente estão fazendo o jogo mal otimizado, mesmo a máquina em que os jogadores vão rodar o jogo que lute para rodar um jogo tudo mal programado e quem leva a culpa disso costuma ser os próprios programadores. É muito comum o pessoal falando que o negócio não foi programado direito, os programadores que não trabalharam direito, os programadores poderiam até trabalhar direito se tivesse mais tempo para trabalhar, uma equipe maior, só que isso é uma coisa que a inteligência artificial consegue fazer. Treinando a inteligência artificial, você pode colocar o código lá e falar, refaça esse código só que com menos comando, de uma forma mais limpa, e a inteligência artificial vai fazer. E é para isso que eu acho que a inteligência artificial serve, para ajudar as pessoas a fazer suas tarefas e seus trabalhos, não exatamente para substituir elas, pelo menos até a inteligência artificial, criar vida própria e dominar o mundo. Aí a gente já vai estar ferrado, mas por enquanto a gente vai usando ela, e eu fico então no aguardo os comentários de vocês sobre todo esse tema aí, o que você acha da inteligência artificial? Acha que ela vai conseguir criar jogos do zero, jogos não que sejam só jogos da cobrinha, mas jogos mais complexos, mais elaborados, talvez um triple A da vida aí, será que esse dia vai chegar, ou sempre vai depender de um ser humano operando a inteligência artificial que é o que está acontecendo hoje. Então é isso daí, eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, falou! Tchau! Tchau!